11 horas, perceberam que Ricardo voltou, olha o estilo musical, aumenta o som Ricardo Olha o estilo musical, olha aí, ouve né, ouve o estilo musical Porque ontem nós conversamos com um rock, não foi? Porque Gesiel estava lá na mesa do Picardio Aí Gesiel, desprogramou tudo, Ricardo, convalescente da gripe, chega hoje ali, foi uma luta para ele reprogramar tudo 11 horas e 1 minuto, um ótimo dia para você que está aí do outro lado Acompanhando mais essa edição do nosso programa da comunidade do nosso agora Tem beijo agora, tem beijo Quem está fazendo aniversário é Isabela Vitória, filha da nossa Gleice Gleice, o que seria da gente sem você, Gleice? Gleice quebra todos os nossos galhos, ela nem é gorda e nem é macaco É uma coisa assim, impressionante a Gleice E a Isabela está fazendo 14 aninhos, ô meu Deus Feliz aniversário, viu Bela? Muita alegria, muita felicidade Muito amor na sua vida, que seus sonhos se realizem Isabela, não deixa ninguém dizer para você que você não pode O que você quiser fazer, desde que seja bom, desde que seja o bem Você pode, então realize, faça, acredite em você Só você pode impedir você de realizar seus sonhos Acredite em tudo que você quer fazer e faça Feliz aniversário, Isabela, Gleice Tu viu sorte? Puxa saco que eu sou, né Gleice? Você merece Olha só, 11 horas e 2 minutos Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade Por que não? Ah, ela foi buscar? Tem uma foto que a gente quer mostrar de uma das ganhadoras dos ingressos Que a gente vai falar daqui a pouquinho E a coisa mais linda do mundo, o bebezinho, inclusive ele está aqui comigo Não lhe deu um devolver para a mãe, a mãe deve ter ido à polícia buscar Mas a criança está aqui, mentira, não está não, devolvi, obviamente, né? Daqui a pouco a gente mostra a foto, viu? 11 horas e 2 minutinhos Hoje tem Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável Ela ainda está montando as coisas aqui em pensamento Porque na realidade ela não está aqui, ela está no camarim, ela está se ajeitando Está botando o microfone E daqui a pouco a gente vai fazer uma super receita para você que está aí do outro lado Olha aqui, ó Oi, pessoal Está ótimo Daqui a pouco, receita do Menino Saudade, tá? Cris está brigando comigo, é? É, ixi Até parece que ele não conhece a Adelaide 11 horas e 3 minutos Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade Vamos ficar atentos aos destaques do nosso programa de hoje Presta atenção que a gente vai trazer para você Policiais encontram um homem prestes a ser linchado em uma casa no bairro da Paz 15 outros homens estavam envolvidos nesse linchamento que estava prestes a acontecer E eles haviam saído para pegar um carro para poder desovar a vítima Segundo eles, eles acreditavam que o homem já estava morto Mas ainda bem, a polícia conseguiu chegar em tempo de salvá-lo É destaque no nosso programa da comunidade de hoje Acaba aí não, hein? Lá em Petrópolis, um homem foi assassinado Infelizmente, para ele não deu tempo Ele foi assassinado no bairro de Petrópolis Olha aí quem é Acompanhando aí Os atiradores fugiram sem ser identificados E a vítima já havia sido presa com drogas há alguns anos Infelizmente, parece ter sido mais um acerto de contas O que foi que aconteceu aí, depois de muito tempo ele envolvido com drogas Infelizmente, mais um acerto de contas Tráfico de drogas É destaque de polícia que a gente vai trazer para você Vamos trazer também Olha só quando a polícia chega em tempo, né? Quando a polícia chega antes do pior Policiais impedem assalto a uma drogaria Aqui, no Boulevard Álvaro Maia A guarnição chegou bem na hora em que um homem de 33 anos tinha anunciado o assalto Quando ele viu a polícia, ele se entregou na hora Se entregou na hora Nem resistiu, não lutou nada Se entregou na hora Mas também, é isso que eu ia dizer agora, viu? Também ele estava com uma arma de brinquedo, né? Ele estava com um simulacro, né? E aí, acabou para ele A gente vai trazer esse destaque no nosso programa da comunidade Hoje, pela manhã, um homem foi encontrado morto com marcas de tiros na cabeça No Educamos Ele foi executado Agora, eu estava ouvindo aqui a redação comentando Foi na zona sul da capital Eu estava ouvindo aqui Como foram vários tiros Vários tiros na cabeça desse homem Em uma clara característica, mais uma vez De execução A gente vai trazer os destaques no nosso programa da comunidade Hoje só tem coisa chata? Não, não Hoje tem coisa boa também Hoje tem o nosso Emerson Santos No nosso quadro, na minha casa agora Ele vai lá para a Betânia Na zona sul da cidade E é destaque aqui no nosso programa da comunidade Alô, Betânia Alô, povo lá da zona sul Fica ligado A gente vai levar muitos prêmios da variedade Salmo 91 Tudo isso e muito mais Você acompanha agora 11 horas e 5 minutos O nosso programa da comunidade Que já está no ar E a gente começa o nosso programa da comunidade com polícia Um homem conhecido como Rabicó Foi executado a tiros na tarde de ontem Na Compensa 2 Zona Oeste de Manaus Horas depois, dois irmãos foram baleados No São Jorge Também na Zona Oeste Um dos irmãos morreu ao dar entrada no hospital 28 de agosto Quem fez toda essa reportagem Traz os destaques para a gente Foi a Meixa Piama Acompanhe A execução foi no Beco São Pedro Na Compensa 2 Zona Oeste de Manaus Felipe Pontes de Souza De 24 anos Mais conhecido como Rabicó Foi atingido com 4 tiros Ele estava dentro deste quarto Que fica em uma vila Segundo o morador Que não quis gravar entrevista Quatro homens estacionaram na Praça do Leme E seguiram a pé até a casa da vítima Um homem que seria funcionário de Felipe Também foi baleado Mas não morreu A mãe da vítima esteve no local E emocionada Não quis comentar sobre o caso Rabicó era fora agido da justiça E respondia por tráfico de drogas Corrupção de menores E associação para o tráfico Calma, mamãe Calma, mamãe Como Tony e Beleza Foram baleados Com mais de 10 tiros A dupla foi levada por familiares Para o hospital 28 de agosto Mas Beleza, de 48 anos Morreu ao dar entrada na unidade A outra vítima segue internada Em estado grave Segundo informações da polícia Tony e Beleza Estavam sentados em frente à casa deles Quando um carro prata De modelo e cor não identificados parou Dois homens desceram E efetuaram o disparo contra os irmãos A gente recebeu denúncia via telefonema De um suposto tiroteio Nas proximidades da rua Cachoeira Que é a rua aqui do São Jorge Só que chegando ao local Realmente foi confirmado pelos populares A questão do tiroteio Só que as vítimas já tinham sido deslocadas Pelos populares para o hospital 28 de agosto Segundo informações A delegacia de homicídios e sequestros Vai investigar os casos Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Quando a gente vê uma mãe chorando daquele jeito Que tristeza Que tristeza que a gente vê A gente vê a dor dela, né? Pai e mãe nunca deveriam enterrar os filhos Infelizmente essa não é a ordem natural E a pior dor que o indivíduo Que o ser humano pode sentir É a dor de enterrar um filho É a dor da morte de um filho Porque nós sofremos quando morre o pai Quando morre a mãe Obviamente que todo mundo sofre É o maior amor que tem Se você não tiver filhos, então É o maior amor que você pode sentir É o amor pelo pai É o amor pela mãe Mas é uma ordem natural Infelizmente a gente sabe que a morte existe E que vai acontecer um dia Agora quando uma mãe Enterra um filho E ainda mais assassinado desse jeito De forma bruta Sem tempo de se despedir Sem nada É uma tristeza Se os indivíduos Se os homens que estão na criminalidade Entendessem verdadeiramente o poder da mãe E respeitassem a mãe que eles têm Não entravam nesse crime Não faziam tanta decepção Não causariam tanta tristeza E lutar com toda a força que estivesse dentro do peito Lutar com toda a força do âmago Pra poder sair de qualquer crime De vício Do que quer que seja Porque não tem coisa pior Do que um vício E uma mãe chorando O desespero de um filho viciado É uma tristeza, viu? Olha, gente Não acaba aí não A gente vai trazer ainda mais polícia pra você Lá em Petrópolis Na sul da cidade Um homem foi perseguido E assassinado É destaque de polícia Que a gente vai trazer pra você também Que tá do outro lado Olha O Valdir O Valdir Adriano foi lá acompanhar E vai trazer outras notícias E supostamente os envolvidos Não foram identificados ainda não Agora o homem foi perseguido E morto É mais um destaque de polícia Que a gente vai trazer pra você E principalmente Características Aquelas de sempre Acerto de contas pelo tráfico de drogas Que é o que vem lavando de sangue a cidade Isso vem lavando de sangue a cidade Vamos acompanhar no destaque aqui Marcia, esse assassinato aconteceu ontem à noite Aqui no cruzamento das ruas Aires de Almeida Com a Bento Brasil No bairro Petrópolis Zona Sul de Manaus Aqui inclusive ainda é possível ver As marcas do sangue da vítima Um rapaz de 36 anos Identificado como Fábio Barros Freire Segundo informações da família Ele no passado já teve envolvimento Com o tráfico de drogas Inclusive seria usuário de entorpecentes Mas não tinha antecedentes criminais Conforme dados repassados Pelos policiais militares Da terceira companhia interativa comunitária Que estiveram aqui no local Ontem à noite Para isolar a área Segundo relatos de populares De testemunhas desse crime Esse rapaz vinha sendo perseguido Aqui da rua Aires de Almeida Por um carro Ocupantes de um carro Estavam perseguindo esse homem E chegaram a disparar várias vezes contra ele Só que quando ele chegou no cruzamento Aqui com a Bento Brasil Foi alvejado por um terceiro rapaz Que já esperava ele aqui na esquina Ele foi atingido por dois disparos Na região do pescoço E morreu aqui no local Em seguida Os suspeitos fugiram Aqui pelas ruas do bairro Petrópolis E não foram localizados Por policiais militares da terceira SICOM Que ainda fizeram buscas aqui pela região Esse caso vai ser investigado Pela delegacia especializada em homicídios e sequestros Que até agora Ainda não tem pistas De quem sejam esses atiradores Que mataram esse homem de 36 anos Aqui em Petrópolis Valdi Adriano Para o programa agora Olha, a gente está acompanhando Mais uma vez Acerto de contas pelo tráfico de drogas Você que está acompanhando o programa da comunidade Precisa enxergar Como Manaus Está caminhando E caminhando num mar de sangue E sangue em decorrência do tráfico de drogas Infelizmente A gente tem sido notícia nacional A nossa cidade E as circunstâncias Com que esses crimes estão sendo cometidos Tem sido notícia nacional Infelizmente a gente está vendo aí Que a polícia Está tentando recuperar o controle Mas a gente vê que o controle Está nas mãos das facções criminosas Nas mãos dos criminosos E olha, eu vou dizer uma coisa Para você que tem do outro lado A gente vai trazer ainda nessa edição Do nosso programa Uma força-tarefa Que foi planejada pela Secretaria de Segurança E que para mim já está atrasada Infelizmente Os 35 foragidos do centro de detenção provisória masculino Fugiram em maio Os 35 fugiram em maio Se eu não me engano lá pelo dia 3 Primeira quinzena de maio Foi mais ou menos quando eles fugiram Nós estamos em que dia? Que dia é hoje? 25 de julho 25 de julho E só agora Eles fizeram Tiveram a ideia De fazer uma força-tarefa Para recuperar os criminosos Só agora Detalhe Os criminosos que estão foragidos Que fugiram Eles não são ladrões de galinha não Não é aquele assaltante Que é usuário de drogas E roubou a bolsa de uma velhinha que estava na esquina Para poder levar o celular e trocar por droga na boca não São chefes Mentores das organizações criminosas E já estão atribuindo Essas mortes todas que estão acontecendo A esses que fugiram No caso são quantos? São 10, não é isso? Que eles estão procurando agora? 6 A gente vai mostrar a foto dos 6 Mostra a foto dos 6 aí Esses 6 Que você está acompanhando as imagens agora Todos procurados e procuradíssimos Sandrinho Alexandre Alves Conhecido como Cagão Bruno Fiel Conhecido como Fiel também O Bruno de Souza O Mano Caio Conhecido como Caio do 40 Que foi preso Depois de um trabalho da polícia civil Integrado com outras polícias de outros estados Foram buscar o homem no Rio Foram buscar o homem em Fortaleza O homem estava fugindo para tudo quanto era canto Conseguiram prender fora do estado do Amazonas Fugiu Playboy Também perigosíssimo E o Salomão Que é o Aldalberto Salomão Esses 6 homens São chefes Comandantes de faquelas Ações criminosas Comandantes de organizações criminosas Estão foragidos Então a gente está trazendo para você Que está aí do outro lado Todo esse trabalho que a polícia faz E que enxuga gelo Aí agora eles falam de recompensa A gente sabe que recompensa é prevista No nosso código penal Recompensa é prevista Na nossa legislação E em qualquer legislação do mundo Só que é o dinheiro público Que mais uma vez está sendo disposto Porque simplesmente não teve um cuidado Lá na Secretaria de Administração Penitenciária Como é que se deixa fugir Pessoas de alta periculosidade Que a polícia civil fez todo um trabalho Para poder capturar Como é que se deixa ir embora Se abre as portas de uma cadeia Porque foi isso que aconteceu Houve facilitação E isso já foi confirmado Pelas investigações E já foi confirmado Pelas investigações Nós trouxemos ontem Aqui em Paritins Um homem especialista em fugir Fugiu em 5 estados Foi preso em Juruti No Pará O Tadeu de Souza trouxe para a gente Mostrou ontem aqui Nos nossos No boletim Mostrou no jornal Mostrou para a gente aqui Juruti Especialista em fuga Agora me digam Do que que adianta A polícia civil trabalhar Incessantemente Incansavelmente Com os poucos recursos Que já tem Pouco pessoal Pouco instrumento Pouco armamento Pouco equipamento Que garanta a segurança deles A garantia da vida deles Aí eles trabalham Fazem o serviço Entrega para o Estado Tá aqui ó Conseguimos prender Tá aqui Isso é que você é AP Entrega para a Justiça Justiça Entrega para a SEAP Porque é assim que funciona Vai para a Justiça Justiça condena Ou dá ali a prisão E manda para a SEAP Depois que manda para a SEAP O cara foge Aí destaca 24 delegados Para poder fazer um trabalho ali Para recapturar Esses 6 indivíduos Fora os outros 21 que ainda estão foragidos São 27 Para recapturar Todos eles Uma super operação Divulga isso Que eu considero Uma vergonha Sabe Isso era para ter sido Feito em maio Quando Quando a pista Estava quente Logo quando eles fugiram Ah fugiram Quem fugiu Quem foi que fugiu Fulano Cicano Beltrano Faz agora a operação Recaptura agora Na hora da fuga No momento Minutos depois Que tivessem descoberto a fuga Fazer a operação rápido Para tentar recapturar Porque eles estariam No perímetro Ainda estariam Nas proximidades Passa dois meses Maio Junho Julho Dois meses Vamos fazer agora Uma força tarefa Aí precisou fazer Essa força tarefa Sabe quando Quando lavaram Manaus Num banho de sangue Depois que a gente Vira a notícia Negativa Nacional Aí olha Tá tendo decapitado Desquartejado Estão matando Estão executando Tudo envolvido Com o tráfico de drogas Vamos fazer uma força tarefa Agora para prender Que decisão tardia Que decisão lenta Que decisão Que obviamente Vai resolver alguma coisa Porque força tarefa Vai resolver Nós temos delegados Inteligentíssimos Nós temos todo um pessoal Que trabalha E trabalha Com os poucos recursos Oferecidos pelo Estado Mas trabalha E trabalha bem Vão conseguir resolver Vão conseguir Mas já está tarde Né? Está tarde Era para ter feito isso lá Era para ter reunido Urgente Quem fugiu Fugiu Manu Caio Fugiu Salomão Fugiu Playboy Fugiu Sandrinho Vamos fazer uma força tarefa Vambora trabalhar rápido Para a gente prender Todo mundo de volta Devolver todo mundo de volta Né? E aí eu te pergunto Já tem pouco pessoal Já tem pouca mão de obra Para poder trabalhar Nas investigações Da nossa polícia civil Desloca esse monte de delegado Aí vem o secretário de segurança E diz Não se preocupem Que os serviços da delegacia Não serão prejudicados Será que não serão? Se com o que tem Todo mundo distribuído E trabalhando Incessantemente Já para poder dar conta Do recado É um sufoco Será que vão dar conta? Será que vão conseguir? Sabe? A gente fica aqui se questionando No que eles estão pensando Tem que chegar ao ponto De uma criança Levar um tiro na cabeça Graças a Deus Que a criança está internada Na enfermaria E passa bem Está fora Fora de perigo De morrer Graças a Deus Mas até isso teve Eu já falei para você Que está aí do outro lado Aqui no nosso programa Da comunidade Que o problema De ter tiroteio De eles se matarem É que sempre vai Um inocente no bolo Sempre vai Um inocente no bolo Então O que é isso? Como é que faz Uma força tarefa Para pegar Foragido do CDPM2 Dois meses Depois da fuga deles E eles precisam Movimentar a cidade Desse jeito Sair matando Todo mundo Na cidade Impedir agentes De vacinação De entrarem No Jorge Teixeira Porque quem manda São eles lá Aí a gente faz Uma força tarefa Que situação, né? É por isso que realmente Estão pensando em contratar Rudolfo e Giuliani Porque está tarde Essa decisão Desculpa a Secretaria De Segurança Que tomou a decisão agora Mas está tarde Estão tomando uma decisão Para reprimir uma ação Era para ter prevenido Porque sabia Que ia ter esse banho de sangue Sabia-se Secretaria Executiva De Inteligência Está aí Sabia-se É briga de facção criminosa É disputa Por ponto de tráfico De drogas E a gente vê Uma situação como essa Quer dizer Tem que lavar a cidade De sangue Para poder fazer Uma força tarefa E recolher Pegar todos os delegados E tentar descobrir Onde é que eles estão E aí abre Para oferecer recompensa Para a população Só Deus sabe Quanto é que é a recompensa Não sei A gente não tem essa informação Só Deus sabe Quanto é que é a recompensa Desse mano Caio, hein? Só Deus sabe Quanto é que é a recompensa Só Deus sabe Quanto é que é a recompensa Para Sandrinho, Cagão São bandidos São criminosos Membros de facções criminosas Extremamente fortes Tem que se dizer São fortes Porque olha o que eles estão fazendo Na cidade Estão sacudindo a cidade Cidade está virando Notícia nacional E é por causa Das nossas belezas naturais Por causa Dos nossos pontos turísticos Não Porque O governo Perdeu o controle Da segurança O governo Perdeu o controle Está esperando o relatório Acho que ele está esperando O relatório do Rudolf Giuliani E perdeu o controle Em vez de tomar Providências urgentes Tem providências Que não dá Para esperar Você não tem que esperar Está esperando o relatório Esperou Esperou Não chega nunca Esse relatório Não terminou o relatório Então vamos agir E aí age agora Este é a tela Com a foto dos seis A gente vai para o intervalo Daqui a pouco a gente volta Daqui a pouco a gente volta